AgCellence significa agricultura de excelência. É a marca mundial da Basf para tecnologias e sistemas que proporcionam plantas mais saudáveis, mais produtivas e com qualidade superior, fazendo com que o agricultor maximize o retorno sobre o seu investimento. A fim de consolidar a marca AgCellence, a Basf está lançando uma nova campanha publicitária. Para caracterizar a busca pela melhor performance no campo, a ideia criativa da campanha traz um símbolo de superação, o esporte. O esforço do atleta em superar seus limites é comparado ao trabalho árduo do produtor. A superação, tanto no esporte quanto na safra, é resultado da busca incansável pelo aperfeiçoamento. AgCellence afirma ao produtor, você pode mais, sua lavoura pode mais.